Se o smartphone da Xiaomi está lento, está com lentidão, travamentos, não consegue utilizar direito, vou mostrar para você hoje como deixar ele mais rápido com dicas simples, rápidas, que você pode fazer agora mesmo. A primeira delas é você desativar o início automático de alguns aplicativos que ficam rodando em segundo plano, consumindo memória, bateria, processamento, deixando o celular mais lento. Para fazer isso, você vai nas configurações, acesse aí Apps, em seguida Permissões, onde está aqui início automático em segundo plano, você vai remover todos os aplicativos que estão aqui setados como iniciar em segundo plano, exceto, é claro, aquele que você realmente deseja que ele continue rodando. Mas a maioria aqui, por exemplo, não utiliza, não tem necessidade de estar rodando em segundo plano, posso desativar todos. Esse é o primeiro passo, a próxima dica é você ativar a limpeza de cache automática, pessoal. Para fazer isso nas configurações novamente, agora você vai em Bateria, em seguida Recursos Adicionais, você vai tocar aqui em Limpar Cache quando o dispositivo bloquear, você vai colocar aqui em 1 minuto, então sempre que bloquear a tela, fechou a tela aí em 1 minuto, ele vai limpar todos os arquivos em cache, isso não atrapalha o funcionamento do seu celular, não vai atrapalhar em nada, pessoal, simplesmente os arquivos que ficam armazenados no seu celular vão ser apagados, vai liberar para você espaço de armazenamento, vai economizar bateria, vai liberar memória RAM, processamento, enfim, vai ficar mais agradável a utilização aí do seu smartphone. Próxima dica é você desativar esses anúncios aqui, esses anúncios que aparecem para você na tela inicial, isso aqui você pode remover da seguinte maneira, aqui nas configurações, em seguida a tela inicial, onde está aqui Google Discover, você vai desativar, se tiver alguma outra opção, deixe marcado como nenhuma e vai parar de apresentar para você aqui os anúncios da lateral. Em relação ao navegador Chrome, eu digo Chrome porque a maioria utiliza esse navegador, é o padrão aí do Android, né? Então você vai acessar aí aqui as configurações, em seguida excluir dados de navegação. Você vai tocar em mais opções, você vai relacionar o período aqui, pode colocar desde o início, todo o período, histórico de navegação, deixa marcado, cookies e dados de sites, às vezes você configura alguns sites aí para receber notificações, você recebe anúncios e fica achando até que está com o vídeo do seu smartphone e não é nada disso, simplesmente sites que estão enviando notificação para você. Então marque essa opção aqui, também limpar imagens e arquivos a mandado em cache. E por último, aqui a opção configurações do site. São essas opções apenas, preenchimento automático e sem anúncios, não tem necessidade, então você vai tocar aqui abaixo em excluir. Ele pede uma confirmação, alguns sites que parecem ser importantes para você, se você achar que não quer remover, desmarque, em seguida clique em excluir. Para finalizar, pessoal, acesse aí novamente as configurações, aplicativos, gerenciar apps e aqui onde está ordenado por nome, você vai tocar e clicar em armazenamento utilizado. Então os aplicativos que mais utilizam armazenamento do seu smartphone, que consequentemente também podem ser os apps mais utilizados, você vai estar analisando e removendo aqueles que você não usa, então muitos aplicativos que você acaba instalando aí e esquece que está no celular. Então faça uma varredura aí, verifique quais você não está utilizando e desinstale, porque isso vai ajudar aí tanto no armazenamento como também no processamento aí, na utilização do seu smartphone, vai ficar bem mais agradável, mais rápido, mais liso para você estar utilizando aí. Faça isso aí e conta para a gente nos comentários se melhorou, se resolveu o problema de lentidão, conta para a gente sua experiência, se tiver alguma dúvida, sugestões também de outras configurações, deixe seu comentário, se inscreve no canal e marca também o gostei para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Grande abraço, até mais, valeu!